hoje estou te trazendo uma dica muito bacana e útil para você utilizar com a sua assistente virtual da amazon a e apesar de ser uma dica assim muito básica nativa tem muito usuário que ainda não se tocou que é possível fazer isso que eu vou te mostrar hoje ea dica vai principalmente para aqueles cabecinhas de vento sabe aquelas pessoas que perdem as coisas colocam por aí não sabe onde colocaram pois é se você é desses e vive perdendo o seu smartphone se liga só no que dá pra fazer com a assistente virtual da amazon pedir para que ela localize o seu smartphone é a única coisa que você precisa que o teu smartphone tem um aplicativo da amazon da nota instalado nele e que ele esteja com internet o volume ligado ok e o que a gente vai fazer nós vamos pedir para que ela localize o nosso aparelho o nosso celular e aí podem acontecer duas situações ela reconhece a sua voz e já faz uma ligação via aplicativo direto ou ela não reconhece a sua voz e vai te perguntar pra quem devo ligar aí você diz pra quem é pra ligar e pronto você já vai localizar o seu smartphone rapidinho quer ver só encontre meu telefone fazendo uma chamada para o aplicativo alexa no telefone de sérgio olha aqui que bacana muito o contato de sérgio não obrigado dica super legal dica muito bacana eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo se você já conhecia essa funcionalidade da assistente virtual da amazon ou se nunca nem tinha pensado em fazer isso apesar de ser algo muito básico valeu comenta aí e se você gostou do vídeo deixa o seu jóia se não me conheci ainda muito prazer eu sou o ricardo marques um garotão de 55 anos vivendo 24 horas por dentro aqui por dentro não podia aqui dentro dessa caixinha de malucos chamada youtube aproveita se gostou clique em baixo no botãozinho vermelho inscrever se ativa todas as opções do sininho eu tô indo embora mas te deixo aqui na tela com mais três outras dicas que eu tenho certeza você vai gostar muito grande abraço e até a próxima pois é né